Brasil Gamelera, Guariroba Gravata Tambataja Uricuri Jurema Xingujari Madeira e Juruá Dugotucorte Rosobui Tata 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 Goiaba Cajamanga E Camuca Caju, Pitanga E Guaraná Me dá vontade De cantar Brasil Sei lá O meu coração se engana Uma terra igual Não há Eu que é Guida Tatuola Taturana Tatuí Tamanduá Maracaxá Sussuarana Iguará Piracurubu Narecará Mare Dança do Guarum de Algo E Bumba Tata Sanhasuti E Sangitangará Dá Curiói Sabiá E dá Vontade De cantar E o que é Que dá Uricuri Jurema E o que é Que dá Caju, Pitanga E Guaraná E o que é Que dá Sussuarama Iguará E o que é Que dá Dá Curiói Sabiá E o que é Que dá Dá É vontade de cantar Brasil Sei lá Eu não vi na Terra inteira O que nessa Terra Dá E o que é Que dá Que dá Gabiroba Gameleira Guariroba Gravata Tambatajá Tambatajá Curi, Curi Jurema Jurema Xingu, Jari Madeira Juruá Tubutu, Corte, Rosa O que é Ao Boi Tá Tá Goiaba Cajamanga E Cambuca Caju, Pitanga E Guaraná E dá Vontade De Cantar Brasil Sei lá O meu coração Se engana uma terra igual na A. Eu que é, é que dá, Tatu, bola, tatu, rana, tatu e tamanduá. Maracajá, sussuará na iguará, Vira, currú, currú, narecará, Tatu, guá, rúbio e búmba. Da, sanja, soci e sanghi tangará, Tatu, rúbio e sabiá e dá vontade de cantar. De cantar. De cantar. De cantar. 反 Macron Obrigado.